Então galera, estamos aqui no canal Guga Novelheira Nosso canal secundário aqui do GugaTube E estamos aqui com o nosso Convidado também, que me convidou Eu convidei ele, né? Pra segunda parte aí do Miss Amantes O nosso amigo Ziel do canal Luzi por aí Então corra lá se inscrever e lá também Tá disponível a parte 1 aí desse vídeo, gente É, das amantes aí E agora vamos continuar Essa polêmica, esse break night aí Fala, Ziel! Bem-vindo de volta! Obrigada, viu Guga? A gente falou, Brasil, a gente falou De duas amantes lá no meu canal, na primeira parte Duas amantes, e agora a gente vem continuar Aqui a falar das amantes também Que a próxima que a gente vai falar GugaTube, como é que se chama? Carla Álvares, essa acho que pouca gente conhece Pouca gente conhece Ela é a Miss Tressa, a Miss Tressa Porque gente não estresse Na vida do William Levi, não foi? Conte aí, Guga, como é que foi isso daí? Foi, porque Diz as más línguas As notícias E que ela trabalhava Nos bastidores Numa peça de teatro Que o William Levi participou Inclusive, essa peça de teatro Um amante também dito E aí Segundo rumores Diz que Levi Convidou ela pra entrar pro quarto E dizem que ela obrigou Que ele obrigou ela A pegar em suas partes íntimas E tal E tal E aí A coitada mulher Diz que foi na obrigação Foi um abuso Mas não é que dizem É que ela processou ele E tal Exatamente Teve julgamento Teve toda coisa Exatamente Teve tudo Ela processou Botou a mão no fogo mesmo Diz que foi abusada Realmente Por o William E ela tinha 17 17 anos Será que ele pagou Alguma coisa Uma indenização Ou então Ela tirou o negócio A denúncia Ou ele foi inocentado mesmo Tirou Diz que ela tirou A denúncia Porque Foi entrada em um acordo Pelo que eu havia visto Meio que por alto Eles haviam entrado em um acordo E ela retirou É o processo Uma certa mancha Na trajetória Do William Levy Eu acho muito complicado Guga Porque as vezes Faz uma denúncia Muitas vezes É verdade Obviamente Mas uma vez Ou outra Não é E isso é uma coisa Que destrói Realmente a reputação De qualquer pessoa Mas não sei Eu estava vendo Que sai uma foto dela Com outro cara E tal Não sei se tu viu Essa outra foto Não Acho que não Ela está com o rosto Tapado Ajoelhada Enfim Não sei também Se foram as fãs Aí a quadrilha Guga Que se juntou Para acabar Para dizer Olha que menina mentirosa Não teve nada disso Não sei Mas só tem uma foto dela Né Guga Aquela Que ela está de costa Pelaquela foto Você dá que nota Guga Pela única foto dela Olha Pelo ângulo Sei lá Seis Vou dar um seis Cinco Vou dar cinco Um seis Oxu Oxu Cinco Marcon O hospício Já está sabendo Da tua fuga Porque não é possível Você dar cinco Por aquela Não, não, não Por aquela foto Eu estou vendo Só atrás Metade É cinco Gente Ela está com uma cintura De 60 centímetros Uma bunda De tanajura Ela está bonita Naquela foto Guga Não sei Você sabe que eu compro As brigas do Levin Então eu vou dar cinco Ai Mas eu sinceramente Não acredito Ah, cinco Que nada Eu daria um oito E meio ali Já não dou mais Porque a gente não viu Muito bem o rosto E tal Mas de corpinho Ela está realmente Assim bastante Aí tu dá oito Para ela Aí tu dá oito Ela vai no processo Estar assediando ela E daí E daí É Sou nem louco Meu filho Não É cinco Então dou dois Então vou dar dois Não, é que a foto ali Realmente E também Até mesmo porque Se o Iria Levy Quis fazer alguma coisa É porque ele deve ter sido Alguma atração por ela, né Ou então não sentiu Tanto atração Foi pelo instinto, né Porque também tem muito isso Um homem que traz Geralmente Não pensa com a cabeça de cima Pode ser Mas dizem que no dia Ele estava bebendo Com os executivos Lá não sei o que E quando subiu para o quarto Levou ela Já estava meio mamado, né Ai, a cachaça Está vendo aí, Brasil Larga a cachaça A cachaça faz mal Bom, mas aí Ele foi no sentado Em 2000 Quando? 2015 Se eu não estou enganado Acho que foi 2014 2015 Caramba Cinco anos nessa pendenga É, realmente Deve ter sido um estresse Porque não tem coisa Que estresse mais O ser humano Que uma coisa judicial Olha É realmente complicado Hoje ele nem toca No nome dela, né Acho que ele nem quer Lembrar que essa Mulher existe Ele falou assim Que ela só quis Tirar dinheiro Diz que a única ideia dela Era tirar dinheiro Que não era nada Que aconteceu Ele falou uma vez Só isso E nunca mais Tocou no assunto Não sei Mas realmente É uma história Um pouco complicada Na trajetória Mas bom Mas depois a gente teve Uma amante Menos complicada Que foi uma amante Mais legal Parece Qual é que foi? A Jaque Bracamontes Ela é a Miss Desculpe Ela é a Miss Desculpe Porque ela ficou Com ele Mas depois Ela praticamente Pediu desculpa Não foi Para sua mulher E tudo mais Foi quando eles Estavam fazendo Sortilégio Sortilégio Aí em 2009 Desculpe Em 2009 Foi em 2010 E aí Esse romance Demorou Quanto tempo Será Guga Acredito Que foi O período Da novela Um pouquinho Antes de acabar A novela Estavam já juntos Porque teve Muitas fotos De eles saindo juntos Teve vídeos De eles chegando Juntos na televisão De carros Dois juntos E tal Negando Eu acho que foi Um bom tempo Ah, bota aí Esses vídeos Eu não vi esses vídeos Não Mas ela Guga Tube Eu acho Que ela foi Bem legal Com a Elisabeth Porque Ela parece Que ela não Tentou muito Tirar o William Levy Da esposa Não Não Descobri que estava Grávida E deixou voltar Tipo É, porque Vamos dizer assim O homem Quando quer mentir Consegue Falava Olha, estou separado Não é briguinho Quando quer enganar O cara consegue Então ela De certo Caiu Foi mais Uma vítima Dos tentáculos Tentadores Do William Levy Então tu acha Que ela foi Não aceita No caso A Jaqueline Bracamontes Mas eu acho Que ela ficou Até Ela falou Que achou bom Que depois Ele voltou Por causa da filha Ela é uma mulher Muito família Mas eu Sinceramente Não entendo A Jaqueline Bracamontes Porque Ela Tanto Foi tão boas Assim com o William Levy Quanto com o marido Dela Que também Bota muita ponta Nela É Verdade E o marido Dela não é tão bonito Quanto o William Levy Fala a verdade Não Não, o cara é feio Pelo amor de Deus Porque é piloto Não sei o que É piloto Não é de Fórmula 1 Não, é de outra coisa Eu sempre falo Que ele parece Os agiotas lá Da minha cidade Que passa o dia Tomando uma cachaça Lá na porta do bar E pra querendo As novinhas Que vai passando Assim E se achando A última colocada A última A última bolacha Do pacote Né Aqueles caras Que ficam lá Apostando E tal Na minha cidade Teve tanta aposta Dos agiotas Que tu não faz ideia Teve um que apostou 100 mil reais Que Bolsonaro Ia ganhar No primeiro turno Aí o outro Também apostou 100 mil reais Então na verdade Na minha cidade A gente não estava Preocupado Com quem seria O presidente do Brasil Estávamos preocupados Com quem ia Ganhar Aposta Quem ia perder Os 100 mil Apostado Meu Deus Então Mas por que eu falo Isso mesmo Que eu já até esqueci Esse marido dela Me faz lembrar Essas figuras Lá da minha cidade Não vejo A mínima graça Nele E ela E ela teve Cinco filhas Gugatubi Cinco filhas Não O corpo dela Não mudou Eu acho que não mudou Pra cinco filhas Não mudou São cinco Sim E ela vive Pra essa família Ela vive Pra essa família Dela É Só que assim Ela é uma mãe Bem família E tal Só que Desde 2009 Pra cá Teve várias ocasiões E várias vezes Que ela toca Em Winnie Levy No nome dele Em entrevistas Até depois Que ela falou No livro dela Ela continua falando Qual foi dela Que teve o melhor beijo Ai Me sinto casada Com Winnie Levy Até hoje Por causa do casamento Surtilete Foi aquele casamento Maia Não sei Eu vi Eu vi Eu vi Mas acho que você Está tomando as dores De Betinha Não está não? Ela está me pagando Não, mentira Não Não, sei lá Os dólares Ela está muito bonita Ela fez certo Deixar ele Pra A mulher que está grávida No começo Mas Pô Já tem na família Ficar falando do William Mas será que ela não fala Não é porque o povo Pergunta não? Sei lá Sei lá Eu acho que fala Só pra ganhar Eu acho que faz Não Não sei se é pra isso Mas acho que Alguma coisa Ela acerta lá dentro Não sei Ah, será? Talvez sim Ah, eu acho Não sei Ou então talvez Seja pra fazer Se o meu marido dela Porque ela não tem coragem De trair realmente Então pelo menos Ela vai dando assim Essas alfinetadas Aí, né Pra tentar também compensar Porque você Aguentar um chip Sem nenhuma Distração É complicado Então eu acho que Isso ajuda ela A suportar melhor Não, isso faz sentido Porque ela mesma Falou que o Martin Fuentes Depois da novela Ele tinha muito ciúme Tá das cenas Dela com o Levi Diz que ele ficava Muito ciúme Ele era muito ciúme Depois da novela Já Então talvez pode ser isso Ela usa isso Eu nem sabia Mas eu sou psicólogo Eu percebi que Talvez ela faça isso Pra dar aquelas Alfinetadas assim Assim nele Mas que nota você Você é psicólogo Pelo amor de Deus Ela não me interne Não Eu estou quase aqui Pra ele passar Uma medicina Pra você ficar lá internado Não Mas eu gosto Dessa coisa de psicologia Mas que nota Você dá pra Jaqueline Guga De 0 a 10 A Jaqueline Eu vou dar uns Uns 9 Vou dar uns 9 Pra ela 9 Também Igual a Maite Peroni Você também deu 9 Lá no meu canal 9 Eu daria um 9 É um 9 também Pra Jaqueline Pra Camote Só que quem é mais bonita Ela ou a Elisabeth A Jaqueline é bonita Mas eu acho a Elisabeth mais Não sei Eu acho a Elisabeth A mais bonita que a Jaqueline Eu acho Tu acha? Ah não sei Eu acho que a Jaqueline É mais bonita Eu acho ela até As duas até parecida É porque ela está te pagando Porque a gente já está sabendo Mas Não, eu acho É A Jaqueline É uma mulher que não Não me atrai assim Bir rosto Assim É uma mulher que eu ia querer Ter alguma coisa Não Mas a Elisabeth Ela estava linda em Rubi Ela estava linda em Rubi Ela também Não 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 Em Rubi Em Rubi Ela estava perfeita Mas já ainda Depois Eu não sei Eu não sei Ela não curti mais depois Sabe? Eu estou achando ela mais natural Que a Elisabeth Porque eu estava vendo Uma só da Elisabeth Esses dias A Elisabeth Não está botando uns botoxinhos Assim na cara não? Certeza 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 Eu estou achando a Jaqueline Mais natural Mas eu acho bonita as duas Eu daria um empate aí Gugatube Na Jaqueline Bracamonte Na Miss Desculpe Aí depois Teve uma outra Gugatube Que foi uma pessoa internacional Jennifer Lopez É Essa A Jelô A Jelô É a Miss É a Miss É a Missão É a Missão Porque ela veio com a Missão Internacionalizar Mais o William Levy E depois do clipe O William Levy Ficou mais conhecido ainda No mundo Ficou Ficou Inclusive foi para Hollywood Depois Ah ele foi depois do clipe Depois Olha só Mas será que eles tiveram Alguma coisa Gugatube Tudo indica Porque no mesmo período Ela se separou Levy Anunciou uma separação E nos bastidores do clipe Estavam bem íntimos E tal Tudo indica Porque assim O povo pode dizer Eles foram amantes Por conta que a gente Viu a química no clipe Mas o clipe é o clipe Poderia ser só Águia de ficção Não sei Não acredito que eles Tenham feito amor Na praia Porque o clipe É na praia Se tivesse feito amor Na praia Estava com areia Até hoje Quem já fez amor Na praia Comenta aí embaixo Nos comentários Se você já fez Tirar todas as areias Já tirou todas as areias Guga Ou você nunca fez nada Na praia Deus me livre Ah não Escolhar e não dá Pois é Uma esfoliação automática Lá rolando Eu gostei do clipe Achei o clipe bonito E tal Eu acho que Será que não foi Por conta desse clipe Que Simária também Botou na cabeça De querer fazer um clipe Com o William Levy Pode ser Pode ser Sentindo agarrado Por aqueles braços Vai saber né Pois é Só assim Para ela tirar uma casquinha Ainda mais que ela estava Separando o marido E tal Coitada da Simária Né gente Simária não está mais Com a Simone Está bom para Maravilha para a Simone Porque Simária era Muito complicada Tu gosta da Simária E a Guga Eu gostava Sabia Mas agora eu percebi Eu não sou psicólogo Mas estou percebendo Que ela está meio biruta Eu não sei Para mim Que ela está muito Muito fora Até esses dias Ela deu uma entrevista Agora né Mudando aqui no assunto Ela falou que Diz que ela queria Voltar a cantar com a irmã Só que ela está brava Porque a irmã Não esperou o tempo dela Diz que não esperou ela Por isso Tomar banho Quer fazer o show Quer mandar a irmã Parar também Ah lá Se lascar Ah sinceramente Eu não tenho paciência Esse marido Está parecendo Um aparenta que eu tenho Só não briga com a porta Porque a porta Não dá ousadia Ah que pessoa difícil Pois é E aí a Jennifer Lopes Então Mas se teve alguma coisa Foi assim Só uma ficada Né Provavelmente Foi Eu acho que foi Foi só Uma ficada E que nota você daria Para a Jennifer Lopes Ah para a Jennifer Eu dou uns nove e meio Eita pega E ela tem Ela tem uns cinquenta Ela é Ela E ela Eu não sei como é Que ela faz aquilo Nem se eu tivesse Dezenovem eu não conseguiria fazer O que ela faz Ela dança Ela cura no polidense E tal Nove e meio Não Eu daria um Um nove Não um oito e meio Eu daria um oito e meio Para ela Eu acho a Jaqueline Mais bonita Assim Eu não sei Mas ela também é muito bonita A Jennifer Lopes É que você gosta das músicas Também né Sim Também Claro É das músicas Eu gosto de duas Assim Não faz tanto assim Meu estilo Mas você acha ela mais Então se você deu nove e meio Você acha ela mais bonita Que a Elisabeth Eu acho ela mais bonita Pela idade Por tudo assim Eu acho ela melhor Que a Elisabeth É não sei Eu achei ela muito bonita Mas eu Eu acho que eu fiquei Com um pouco de antipatia dela Porque teve aí Essa dança dela Com a Shakira E ela Sei lá Ela deu umas declarações Assim meio erradas E tal Me pareceu Assim uma pessoa Meio fria Não estou ligado Muito nessa Nessa parte Então eu acho que Não Então eu acho que provavelmente Só foi realmente Um rali-rola lá Com o Ilha Levy Se é que teve alguma coisa Né Mas agora a gente Vem pra uma Que eu dou nota 10 Inclusive falei dela No meu canal esses dias De nota 10 Que é a Bárbara Mori É a Bárbara Mori A Rubi Ela é a Misericórdia Misericórdia Coitada Misericórdia Que mulher bonita Ave Maria Nesse sentido Né Que é uma beleza Realmente De você Enaltecer Viu Que mulher bonita Mas de Guga Eu não fazia a mínima ideia Que eles tinham ficado Como é que foi isso daí É Flagraram eles Entrando e saindo De um De um Motel De um teatro De um teatro De um teatro Que pode ser Talvez de motel Né Porque só estavam os dois lá dentro Então Nada é império De fazer de um motel É Pois Mas eles fizeram Uma peça juntos Não Não fizeram nada Eles flagraram Eles saindo juntos Flagraram eles Descendo juntos Acho que na casa dela Eu não lembro Isso na casa dela Na casa do Levi Mas O Barazzi seguiu Eles desceram do carro O Levi foi Abriu a porta pra ela Eles desceram E entraram depois Em casa juntos E aí Depois de um tempo Nos Estados Unidos E aí Acho que a Bárbara Moura Ou o Levi Não sei quem falou Que disse que eles estavam Né Conversando Pra uma peça de teatro Projeto juntos Que nunca teve notícia Nunca saiu do papel Nunca existiu O teatro na cama Deve ter sido É É Já que não foi Pros palcos Deve ter ficado Lá na cama Ah rapaz Olha só Sinceramente O William Levi Já pensou Um filho desses dois Gugatubi Nossa senhora Não Para Já chega A gente teria A gente teria Muita concorrência O menino Ia ser bonito Até na ultrassom Já botar a ultrassom Já sendo galã Ou sendo princesa Né Porque nossa Os dois são bonitos A Bárbara Moura Eu acho Eu acho que é uma das mulheres Mais bonitas Do mundo Mas não sabia que eles tiveram Esse rali rola Esse rali rola Rali rola Não Eu achei que Nem fazia ideia Que nota você dá Pra Bárbara Moura A Bárbara Moura Eu dou 10 Aquela mulher Aquele olho verde Aquele sorriso Gente Aquela mulher é desenhada Cara Não tem É uma coisa impressionante Eu fiz um gira No meu canal Semana passada Guga falando Eu vi Ah você viu Dos namorados Lá que ela pegou Ela pegou uns feiozinhos Assim Não horrorosos Horrorosos E tal Mas ela é eclética Né Aí no gosto Né Pediu o William Levi Pra um chamado Rovisna Que ela pegou agora Você vê que realmente Com ela Não tem essa Ela pegou 8 E pegou 88 Também Não tem problema E ela é mais bonita Que a Elisabeth Né Nossa senhora Muito linda Eu acho ela mais bonita É porque só me faltava Você me dizer Que a Elisabeth Era mais bonita Porque aí Elisabeth Perdoa Elisabeth Não desconta Eu já ia dizer Ela tem que realmente Aumentar esse cachê Ai que você está ganhando Porque eu acho ela Uma assim Barbaridade Né Ela é uma beleza Que pena que não deu certo Então que livramento Né Porque também você ser traído Ser traída Não é muito legal Você já foi traído No Guatubi Diz que o couro No Última Sabia Eu acho que não Não sei É Não sei Eu acho que hoje em dia As pessoas estão mais românticas Na minha época Era uma bagaceira Na minha época Todo mundo traía Você já foi traída Eu acho que eu já fui Pior que eu acho que eu já fui E tal Ela disse que não Teve uma briga É tipo assim Mas já tinha terminado Eu falei Não tinha terminado não Você está fumando cachaça Nós não terminamos E aí fica nessa briga Né Eu também já dei uma traída Mas não era namoro 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 certo Assim não Mas assim De traição De ser casado Casada Ai eu acho realmente É muito complicado Mulheres aí Do Guga Tube Do Guga Noveleiro Não aceitem Maria de traidor Olha Eu tenho um aparente aqui Meu Deus do céu O homem já traiu Ela com todo mundo povoado E olha que eles moram Num povoado Nossa A mãe já é conhecida E reconhecida Mas ela disse que não Aí eu perguntei Eu falei assim Mas vem cá Você defende tanto Esse teu casamento Por que? Porque você ama ele Aí ela me disse assim Não estou entendendo A sua pergunta Aí eu falei Eu estou perguntando Se você ama ele Não estou entendendo E não me quis dizer Não devia nem coragem Dizer se ama Ou se não ama Mas não larga Gente do céu Eu acho assim Se traiu Larga Depois aparece Uma pessoa melhor Com certeza Eu acho Bom Coitada Elizabeth Gutierrez Mas também Se ela gosta dessa vida Diga aí nos comentários Você acha que você acha Você acha que a Elizabeth Gutierrez Está certa em defender a sua família E Guga você me mandou uma foto Por que você me mandou essa foto? Mandei Porque eu estou Eu vou colocar emoji de palhaço na minha cara Porque a gente faz vídeo do Levi todo dia Todo dia Toda hora Quando a gente começa a acreditar que não Levi Está separado da Betinha Aparece essa foto aqui Ah meu Deus do céu Aí complica tudo Você volta Está caseiro Mas Mas Guga Será que não foi uma novela Que você acabou Que os fãs acabaram criando Talvez a separação Não Porque eles deram Sinais Eles anunciaram Eles anunciaram A separação Eles anunciaram E ficaram Nesse lenga-lenga Até No final do ano passado Levi havia postado assim Que Não me perguntem por Elizabeth Querem saber Vão lá e perguntem pra ela Não sou ninguém pra falar dela Tipo Não sou ninguém Não quero saber de sua mulher E agora essa foto aqui Juntas Com a mão na perna dela Ele está com a mão na perna Podem falar o que quiser A mão dele está na perna Se ele estivesse Separado Acho que Vai ver o Tomás Você não sabe que teve aqueles dias Que fica passando muito tempo Sem fazer nada E a mão desce sozinha Às vezes acontece Mas foi o caso dele aqui Eu acho que foi o Vinho Talvez Não A família é bonita Quer dizer Bonita assim De beleza mesmo Todos aqui muito bonitos Mas perceba Guga Que ela está Com a mão no ombro dele Ela sempre se escorando Ele também gosta De se escorar É verdade Se escorando Ele Como assim Um largo Está até com a rapata Aqui em Vila Levi E aí Mas ele está Abraçando o filho E tal Não sei Não estou achando Ele também Porque ele não abraça ela Não Não abraça Só que essa mão Na perna dela Eu acho assim Até um tempo atrás Quando eles estavam De fato Separados Eles tiravam fotos Juntos ali Mas era Levi de um lado Os filhos no meio E Betinha do outro Nunca um do lado do outro E agora E agora do Nari Sitiã Eu não sei Para mim Que sabe Não é só apenas Amizade de pai e mãe Família unida Não Eles têm os seus Pega-pega Não Eu acho que tu vai chegar Eu acho que tu vai chegar aos 80 anos Falando Falando dessa separação De William e Levi Se separou Aí depois Não se separou Eu acho que até os 80 anos Você vai estar velho Caduco já E falando dessa separação De William e Levi Olha só que coisa Mas enfim Olha gente Nessa semana no meu canal O Guga Tuba Está concorrendo a uma cafeteira Guga vai ser Acho que amanhã Na terça-feira Vai ter o vídeo Lá da cafeteira Que é os piores do ano E lá vai ter Quem foi que finalmente Ganhou A cafeteira Então vamos lá A gente torça Para o Guga Tuba Ganhar essa cafeteira Porque ele precisa Ficar acordado Até as altas horas Da madrugada Para ficar aqui Perseguindo Todos os movimentos Calculados Do William e Levi Do William e Levi Mas olha Guga A gente não falou As amatitudo Vamos falar depois Vamos Até uma continuação As outras A gente tem que Fazer a continuação Mas eu acho Que a gente falou aqui De uma das mais conhecidas E ainda tem mais Que o povo nem imagina Aquela lá Do filme dele E tal Tem Vai ter mais amantes Mais bonitas Que a Elizabeth William 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 Ó Vai ter amantes Mais bonitas Que a Elizabeth Pode ser que tem Eu acho que tem 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 uma mais bonita Que a Elizabeth Olha só Elizabeth Aumenta o caixa de Guga Aumenta o caixa de Guga Que Guga Ainda não está Completamente Na sua Então É isso né Falamos já Todas as amantes Quem quiser ver a parte Uma no canal Do Luziel Então corre lá Bora lá Bora lá pessoal E se inscreva Aqui no Guga Noveleiro Também Canal novo Terá conteúdos Aqui também Pra A gente recuperar Já vamos Já vamos monetizar O canal Já com certeza Vamos assistir aí O canal do Guga Noveleiro Lá no blog E agora ele está Ele está botando as fotos Lá do galã De vocês O Iri Levy Gente que o povo Ama a Levy Mas olha As suas seguidoras Que me seguem também A Nede Divina Não sei se Divina Mas a Nede Sempre fala Que a Elizabeth Está meio mantida Está meio mantida Não Manteuda Que está ali Realmente só se escorando E essa foto A gente teve a prova Olha a Nede Totalmente certa Aqui ela está realmente Se escorando No Iri Levy Mas bom Eu espero que ele ganhe Um pouco de juízo Né Guga Passa para ele Eu acho que o Guga É uma pessoa tão sensata Você não é sensato Guga? Só que não Eu tenho essa impressão Então a gente está nos enganando A todos nós Um beijo Olha Um abraço para você Guga Um abraço para seus seguidores Um abraço também Para as amantes De Iri Levy Um abraço bem apertado Para elas Um beijão para todo mundo Para todo mundo Para você também Obrigado pelo convite A nossa troca de convites E vamos fazer mais conteúdo O povo gostou O povo curtiu muito Aquele vídeo lá O passado Eu também achei Eu vou gostar Mas está muito engraçado E aquele que está no Guga Está muito engraçado Que é a segunda parte lá Do peito comprado Né Guga Então assista também Então pessoal Fica aí ligado Seja membro Ajude aqui Os dois canais Para a gente também Comprar um peitoral Que eu e o Guga Estamos precisados De um Meu peito De sobre a barriga É Estamos na mesma situação Bom Um abraço Abraço Tchau Tá vendo aí Brasil Larga a cachaça A cachaça faz mal